Eu vou te pedir pra você me dar Se você me der, com certeza eu vou gostar Eu vou insistir pra você me dar E quanto mais você me der, juro posso gamar Eu vou te pedir pra você me dar Se você me der, com certeza eu vou gostar Eu vou insistir pra você me dar Quanto mais você me der, juro posso gamar Vem cá mamãe, vamos chegar pra balançar Vem cá mamãe, põe as mãozinhas para o ar Vem cá mamãe, se liga no detalhe Faça como você sabe Assim, assim, professor Júnior quer, assim vai Agachadinho, 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 agachadinho Me bate, me bate, mas me bate com o amor Me bate, me bate, me dá uma arranhadinha Mas me bate com o carinho que a praia eu não sente dor Me bate, me bate, me dá mais um tapinha Me bate, me bate, mas me bate com o amor Me bate, me bate, me dá uma arranhadinha Para o grito da galera se achou! E mexe, que mexe, remexe, mexe, que bola que mexe, mexe Machuca, machuca, machuca E mexe, que mexe, remexe, mexe, que bola que mexe, mexe, que bate Simbora rapazela, vamos chegar! Assim! Cadê o grito da galera? Eu vou te pedir pra você me dar Se você me der, com certeza eu vou gostar Eu vou insistir pra você me dar E quanto mais você me der, juro posso gamar Eu vou te pedir pra você me dar Se você me der, com certeza eu vou gostar Eu vou insistir pra você me dar Mas você me der, juro posso gamar Vem cá mamãe, vamos chegar pra balançar Vem cá mamãe Põe as mãozinhas para o ar Vem cá mamãe Se liga no detalhe Faça como você sabe A tremidinha, a tremidinha, a tremidinha A tremidinha, a tremidinha Assim, assim Professor Júlio quer assim Vai Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Assim, assim Essa galera quer assim Vem E vem chegando, e vem chegando E vem chegando, e vem chegando Assim, assim Essa galera quer assim Então me bate, me bate, me dá mais um tapinha Me bate, me bate, mas me bate com amor Me bate, me bate, me dá uma arranhadinha Mas me bate com o carinho que é pra eu não sentir dor Me bate, me bate, me dá mais um tapinha Me bate, me bate, mas me bate com amor Me bate, me bate, me dá uma arranhadinha Para o grito da galera se achou E mexe, que mexe, remexe, mexe, que bola, que mexe, mexe, machuca, machuca, machuca E mexe, que mexe, remexe, mexe, que bola, que mexe, mexe, que bate Obrigado galera! Um abraço a galera de Salvador, um abraço o Trufines, um abraço o Porto Seguro! Aviso pra galera da Bahia que meu amigo Fabrício Costa é rei aqui do Rio, meu irmão Quem gostou dá um gritinho!